O homem relata que a Igreja Universal obriga os bispos e pastores a fazerem vasectomia. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Meu nome é Robert Sinistro, do canal Máscara da Verdade. Sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal. No assunto de toda semana, nós iremos abordar apenas a verdade e eu espero que vocês estejam preparados para isso. Curtam, compartilhem o meu canal, se inscrevam e ativem os sininhos para notificação. Bora para o assunto. O homem relata que a Igreja Universal obriga os pastores e bispos a fazerem a vasectomia e que quem quiser continuar como bispo da Igreja Universal tem que se submeter a esse procedimento para continuar na Igreja. Um verdadeiro absurdo que acontece dentro dessa denominação religiosa. Vejam os relatos e o depoimento desse homem. Vou contar um pouco do relato da minha vasectomia. Como é que foi? Eu entrei na obra, entre aspas, eu entrei com 14 anos de idade. Para mim, entrar na obra, eu tive que fazer emancipação. O que é emancipação? Se tornar de maior sendo de menor, com 14 anos. Meu pai teve que assinar um documento, meus pais, e a Igreja colocou um advogado para que eu viesse se tornar de maior. Depois que conseguiu fazer com 14 anos, com 15 anos, me colocaram para tomar de conta de igrejas rapidinho e o tempo foi passando. E eu fiquei 11 anos de pastor solteiro. Sempre, trabalhando, a Igreja dizia assim, olha, a liderança dizia, você tem que crescer lá na Igreja para poder casar. Na Fogueira Santa você tem que arrebentar, porque se você arrebentar, você vai casar. Aí toda a Fogueira Santa eu arrebentava, crescia na Igreja, crescia na Fogueira Santa, os meses crescia. E eu cobrava, eu dizia, e agora eu vou casar? Fui até o regional e dizia, aí chegou a hora de casar? O regional disse, olha, eu vou falar com o bispo, porque já que você cresceu lá, o bispo me chamou e disse, olha, para você casar, você agora tem que fazer a vasectomia. E eu não queria, a princípio eu me segurei muito para não fazer, por isso que eu fiquei 11 anos solteiro de pastor, porque eu não queria fazer a vasectomia. Então eu cheguei até a minha noiva e falei para ela, olha, a gente tem que fazer a vasectomia. e fiz a vasectomia. Como que foi feita a vasectomia? Foi no sítio, clandestinamente. Mas antes o bispo me chamou e disse, olha, se você não fizer a vasectomia, você não pode ser contado para tomar conta de um país, para ir para outro estado, assumir um estado, porque você precisa fazer essa vasectomia, porque um filho vai lhe atrapalhar muito na obra. Aí, ou você faz, ou então você fica solteiro. E eu disse, bispo, imaturo, né? Eu disse, bispo, eu vou fazer a vasectomia, eu fiz antes de casar. Não tinha nem dado entrada no cartório ainda. Aí ele marcou tudo, chamou, contratou um advogado, levou para o sítio, e eu fui fazer a vasectomia clandestinamente, sem nenhum preparatório, sem assistência médica, só com um doutor, que disse que era um doutor, e alguns pastores que ficaram na sala, olhando para a gente, três pastores em pé observando, aqueles que iam fazer a vasectomia, foi feito a laser, no sítio. E depois que eu fiz a vasectomia, eu mostrei para o bispo, chegou até ele, né, que a gente já fez a vasectomia, e disse assim, agora você obedeceu a voz de Deus. Então, só porque você obedeceu a voz de Deus, pode dar entrada no cartório. Aí, ele pagou a minha entrada no cartório, eu, o meu casamento, tudo. Casei, fui tomar conta da igreja, como eu sempre tomei de conta de igreja, eu sempre passei tomando conta de igreja. Depois, fomos para fora do Brasil, e hoje, hoje eu tenho, sou muito arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, não tem como voltar. Já fui um médico, já procurei tentar reverter, não tem reversão, não tem. A gente planeja até adotar uma criança, porque não podemos ter filho mais. Hoje, eu estou trabalhando, a gente tem a nossa vida, mas a gente ainda tem dentro da gente uma tristeza enorme, profunda, uma marca, que a igreja deixou na gente, foi da gente não poder ter filho. Então, eu estava tomando conta da igreja, lá em Minas Gerais, e a gente decidimos sair, devido a tudo o que aconteceu na nossa vida. Eu fui para fora do Brasil, vou contar um pouco, fui para fora do Brasil, e eu estando fora do Brasil, na América Central, eu tive um problema de saúde, gravíssimo, chamado hepatite, na época, voltei para o Brasil, mas na época, ninguém demonstrou que eu tinha hepatite, falou que eu tinha graxite. Aí, eu voltei para o Brasil, para fazer o tratamento de graxite, foi aí que foi descoberto que tinha hepatite. C, e eu procurei a liderança da igreja, o bispo me colocou na frente, de todos os pastores, e mandou estender as mãos para mim, dizendo que eu estava com o pé na cova, olha, esse pastor aqui, vamos orar por ele, porque ele está com o pé na cova, ele está para morrer, com essa doença. Aí, a gente ficou um pouco desesperado, entramos, fomos pela Life, a Life negou o tratamento, porque, na época, o tratamento custava, mais de 300 mil, mais de 300 mil tratamentos para fazer. Aí, a gente foi pelo SUS, e conseguimos pelo SUS o tratamento, graças a Deus, hoje eu não tenho mais nenhum problema, já fiz vários exames, mas, eu não sentia nada, era algo que eu não sentia nada, só nos meus exames, que vinha tudo alterado. Mas, pelo SUS, eu fiz o meu tratamento, a Life negou todos os meus exames, tratamento, a Life negou, e estou aqui para mandar esse relato. Sous-titrage Société Radio-Canada